Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou fazer um dos desafios mais raízes de bem 10 aqui no canal Rajinx, esse daqui você já sabe né, esse daqui você já sabe Mano, esse é a raizão e eu tô pronto pra ganhar de você de novo Escolher o Omnitrix, pelo que, pelo que, vamos ver se pode adivinhar Pela cor né Ah moleque, esse é meu parceiro, pela cor Rajinx, quem fazer 5 pontos primeiro é o vencedor E mano, você quer começar ou eu começo cara? Ah deixa eu começar aqui e vai pro outro lado lá Mano, beleza, eu vou pro outro lado, então fique à vontade meu rei Tá, já vou tirar o primeiro aqui mano e preto e verde mano O segundo azul e amarelo e o terceiro verde mano Tá, demorou então, agora minha vez de escolher aqui ó O seu primeiro é amarelo, o seu segundo é verde com preto e o seu terceiro é dourado Uh, eu quero esse dourado hein mano Ai ai ai, você pegou mano o Omnitrix do nosso amigo cara Pegou o verde é? Não, eu não escolhi minha cor né, verdade, quais cores tem? Ó, preto e verde, azul e amarelo e verde Cara, eu vou querer azul e amarelo Mano, e o do meu amigo, do nosso amigo então eu já sei qual que é Ai ai ai, deixa eu ver Uh, meu relógio do herói Oh, rouba meu relógio do herói não, pilantra Qual que é? Uh, o Ardittrix Ardittrix do Ardittrix, mano É o Everetttrix, mano É o Everetttrix, mano Galera, pra quem não sabe, a gente tem uma série jogando em um servidor de Ben 10 Que tá aí a playlist aqui no primeiro comentário fixado E lá tem o Everett, que é o nosso Arditt Porque ele faz tudo que o Arditt faz, não é verdade, Rajinx? Mano, ele só faz isso, mano E eu vou de mina de ouro Uh, você vai de mina de ouro? Mano, então se você vai de mina de ouro Eu vou de construtor Não, não vou de construtor não, mano Eu vou... Você confundiu, né? Não, não, não confundi não Vou de rolador com o bala de canhão, cara Tá, então eu vou de mina de ouro mesmo Demorou, quando você falar já Ó, um, dois, três e bora Mano, eu acho que eu vou ganhar, velho Nossa, eu acho que não Nossa, eu acho que não Ai, aaaah Um a zero pra você, Rajinx Que sorte, cara Ó, Crazy, já tô colocando o meu primeiro Bom Cara, é sorte, mano Eu já falei que o time da virada vem forte, mano Posso pegar os seus aqui? Pode, mano Então demorou, ó O seu primeiro é preto com verde O seu segundo é rosa E o seu terceiro é marrom Hum, mano Acho que o... Qual que é o primeiro? Preto com verde Mano, acho que eu vou no segundo, hein O rosa? Demorou, então, mano Vai de rosa Não, não, não Não, não, não Não, não, não Vou no terceiro, mano Vou no terceiro Por que esse desespero, cara? Mano, que eu lembrei que é o Shaq Trix Ai, 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 ai Vai, escolhe aí os meus agora Tá, ó O primeiro, mano Cara, deixa eu tentar entender essa coisa Acho que ele é amarelinho Amarelo com verde, mano Tá O segundo, mano É dourado E o terceiro é roxo Roxo? Mano, eu vou querer o Culeiro Trix, mano E é ele mesmo, mano Eu sei que é ele, daí Ai, ai, ai Culeiro Trix Nome nada suspeito E nem vou falar o porquê desse nome Mas, beleza Eu já vou de duas varas, mano Isso, eu vou de... Nossa, eu sumo sem três Na real, não Eu quero ir de chama, mano Eu quero ir de chama Que é o Faísca O Faísca não é fortão? Não, não é Eu vou de quatro braços Ah, beleza Então, vai, ó Um, dois, três Vai, olha aí Toma Ui, eu ainda não fogo, então Dá dano? Beleza Nossa, o seu dá muito dano, velho Nossa, já era pra mim Já era Toma, já era Mano, que absurdo, cara Que absurdo Rajinx, você começou muito bem, cara Dois pontos Dois hominitrix muito forte, cara Você viu, ó Já vou colocando meu ponto E dois a zero por raio Calma aí, eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Mano, tá chamando Santos, o time da virada Santos, o time do amor Nem tem, cara Nem tem Beleza, Rajinx Vamos lá, então Eu posso pegar os seus? Pode, mano Então demorou, ó O seu primeiro é cinza e vermelho O seu segundo é vermelho E o seu terceiro é azul Mano, eu acho que eu vou de cinza com vermelho, velho Demorou, então Pode roletar os meus Tá O primeiro, mano É cinza com verde O segundo é branco e preto E o terceiro, mano É vermelho e branco Eu quero branco e preto Esse é bom, mano Esse é muito da hora Sabe por que eu escolhi branco e preto? Por que, mano? Beleza, né, Radic? Você entendeu? Beleza Uh, eu peguei com esse daqui É o Altertrix Ah, esse daqui é bom, mano Esse daqui é bom Nossa, mano Eu peguei um peré, mano Escaramujo, não Eu não vou descaramujo É sacanagem, né Com ele Ultra M Camondragon Esse eu não conheço Nossa, mas esse daqui é Nossa, é muito feio, mano O que? Toda vez que você pega esse Amnitix Você vai de Caramondragon Deixa eu ver Você pega ele e tem uma vez de testa, mano Ah, mano Eu vou de carbonate Que no caso é o diamante, velho Tranquilo, mano Então eu vou de bala de canhão Uh, aí vai ser difícil, hein, meu rei Nossa, peraí, mano Ele não tem o formato bola? Não, não Nenhum problema é disso É o Amnitix da chupeta, mano Ah, é sério? Ah, esse é bugado, né O tem? Não A chupeta na boca, olha lá Não é uma chupeta Esse daí é o Dark Trix Por que teria uma chupeta, mano? Lógico que é, mano Olha aqui no quatro braços Car... Mano, eu acho que não é uma chupeta Seria o Amnitrix bebê Que seria a chupeta Quando o Ben transformar de bebê Não, ele é chupetão, mano Chupetão Então demorou a chupetinha Vamos? Ah, mano, tá bom Então eu já vou virando Ih, não vira bola Ih, ele não vira bola Falei pra você Ah, então eu não quero, mano Calma aí Beleza, a virada vai vir, hein Um, dois, três Valendo Vem, vem, vem virada Vem virada Nossa, é muito difícil de acertar Ai, você tá dando, mano Mas é muito difícil de acertar Nossa senhora A virada tá vindo firme, mano Colocou a música do Santástico, velho Não tem como, mano Toma Um ponto pro Crazy As coisas vão começar a rodar agora, a gente Tá, Crazy Eu vou rodando o seu O primeiro É, ah, bem ruim, mano Mano, eu vou querer o primeiro Ele é... Ai, caraca, esqueci de falar a cor É que eu fiquei em choque, eu fiquei em choque Eu quero o primeiro, mano Ele é azul e branco Eu quero o primeiro, mano Ó, o segundo é vermelho Não, não me usa nem roletal Eu quero o primeiro E o terceiro é branco, branco e vermelho Eu quero o primeiro, mano Que droga, mas eu fiquei em choque Beleza, ó O seu primeiro é cinza com verde O seu segundo é verde E o seu terceiro é cinza Eu vou de cinza, mano Demorou, então, meu parceiro Deixa eu pegar aqui o Omnitrix Celestial É ele mesmo? É ele mesmo Ai, ai, ai Não, esse aqui é Omnitrix Ah, Celestial Mano, eu quero pegar um que eu nunca joguei Que no caso é o... Será que o Besta é da hora? Nossa, eu vou de... Um Besta eu não enxergo Mano, eu vou de Besta porque eu não enxergo, mano Eu tô escolhendo o meu ainda Calma aí, mano O quê? Calma aí Eu acho que eu tenho uma... Eu tenho chance de ganhar alguma coisa, mano Por quê? Eu acho que... Pera que eu tô tentando olhar Se for a Lens X eu vou trocar Mano, então é que os nomes são muito ruins, mano Ah, o Cone... Não era isso que eu não É extra eu esse nome, mano É difícil de entender Cabeça de peixe, aprimorador Tá complicado aqui, mano Mano, só faz a boa Tô de Besta Eu nem enxergo, cara Ah, eu vou de... Não, não é isso, não Eu vou de Homem Lobo, mano Demorou Ó, quando você falar já Então eu vou PVP, hein Ah, eu tô triste Eu entrei em choque, mano Vai Um, dois, três Valendo Vamos lá, então, Radixx Nossa senhora Toma, calma Beleza Fica de longe, mano Fica de longe Se não quiser ficar de longe, mano Toma, toma Nossa Toma, calma Toma O Besta sola, mano Mano, eu acho o Besta Um dos aliens mais subestimados do Ben 10 Tipo, todo mundo subestima ele Porque ele é cego, Radixx Mas o Besta é muito forte, cara Tipo, ele é bizarro Ele é forte Só que no Minecraft Eu não gosto muito dele Porque, tipo, assim Não dá pra ver nada É, tá Não tem cheiro, né É, é, não tem cheiro, né Deixa eu dar um cheiro aí no Radixx Ih Sai fora, mano Sai fora Vai, roleta os meus aí, meu Ó, ó Ó o Claudio aqui Atrapalhando você aqui, ô Radixx O quê? Ó, vem ver aqui o Claudio aqui, ó Querendo roubar seus Omnitrix aqui É, sai fora Não, não bate no Claudio não, mano Ele é meu tio, cara Ih, caraca Então deixa ele aí É, deixa ele aí Ele só tá assistindo, mano Roleta aí o meu aí, ô seu sem educação Tá bom, tá bom Ó, o primeiro, mano Ele é preto e cinza, mano E o segundo? O segundo, mano É verde e branco E o terceiro? E o terceiro? Mano, calma aí Preto e verde Mano, eu vou querer o segundo Acho que é verde e branco? Ai, caraca Que bom, mano Tinha o Omnitrix Tinha o Omnitrix aí Modelo X, né Tinha, eu entrei em choque com ele no primeiro Nossa Eu me enrolei, você não viu? Mano Eu... Ah, mano Que droga, velho Beleza, vai, ó O seu primeiro é azul e rosa O seu segundo é laranja E o seu terceiro é branco com cinza Eu vou ter branco e cinza, mano Droga Você sabe qual é, né Não Você vai lá ver Você vai lá ver Ah, eu peguei o definitivo, mano Cara, eu acho que eu vou apelar, Rajinx Eu acho que eu vou apelar, mano Você vai ver qual eu vou Calma aí que eu tô procurando Pronto Ah, você vai de Alien X, mano Vou, vou falar aqui com o Bericus e com a Serena Beleza, Rajinx Tô voltando Oxi, controle do Alien X Eu peguei vários controles do Alien X, mano Eita, poxa Nossa senhora Qual tática? Não, não é besta na bolosa, não Eu tô pensando em um Já que você vai de Alien X e vai E é mais forte que eu Porque o Alien X, esse aqui Eu vou na tática, mano Uh, XLR8 XLR8, Alien X Será que você me dá dano? Bate aqui, vamos ver, vamos ver Bate Eu já bati Pode ficar batendo Eu não dou dano? Mano, até agora não Ah, então calma aí Até agora não Mano, por favor, isso que dê dano Deixa eu ver, bate Dá dano Tá, não, velho Eu não tenho um poderzinho que eu quero, mano Deixa eu ver, bate Tá muito dano esse Dá dano legal Mas eu acho que eu ganho Deve ser o tempo que você ganha Vai Por que eu sou sacana, cara? Ah, eu... Quando eu pego o... Eu não sei que do Alien X, mano Tu vai me pegar o Alien X, mano Ah, eu não sou bobo Eu quero ganhar, cara Então vamos lá Eu bora Vai Um, dois, três Valendo Toma o Wither Eu errei o Wither Então toma o Wither Nossa E toma Nossa Eu tô tomando muito dano Beleza Nossa, tá um dano assim, mano Eu tô tomando muito dano Perdi Toma Caraca, você não pega fogo? Que da hora, mano Mano, você ficar de longe Só me ajuda Porque seus poderes não dão Mas só porrada dá E eu já reginerei minha vida inteira Mano, eu tô querendo regenerar Mas eu não regenero nada, mano Me ferrei Já era Já era, moleque Eu falei, repete aí pro pai Repete aí pro pai Ai, ai, ai Relaxa que eu vou voltar à vitória Ó, ó Vou até tirar aqui, ó Meu Omnitrix 3x2 Pro Mano Crazy Virei o jogo, parceiro Eu falei, mano O time da vitória vem firme Calma, eu já tô comentando com todo mundo O Rajinx vai ganhar O Rajinx vai ganhar Tô todo comentando lá Pra ganhar, mano Ó, e todo mundo tá deixando like Pro Crazy ganhar Porque se vocês estão deixando like Cês tão dando força pro Crazy Se vocês tão comentando Cês tão dando força pro Rajinx, cara E aí, Rajinx? Caraca, você viu? 800 mil comentários Nossa, senhoras Agora já pensou? Vai, Rajinx Voleta aí os meus, cara Tá, o primeiro, mano Ele é preto e verde, mano E o segundo É laranja e branco, eu acho E o terceiro Calma aí Que eu nunca vi Se eu não sei a cor, mano Marrom e vermelho Cara, eu vou de terceiro Porque eu tô curioso Tá bom Beleza, então, Rajinx Vou letar os seus O seu primeiro É marrom com verde, eu acho O seu segundo É branco com verde E o seu terceiro É verde com preto Acho que é bom Que esse branco e verde, mano Ah, é bom Ele é bom Pra ser bem sincero Ele é bom Eu posso falar que eu não sei Se a Tataforja tem, mano Eu posso ver Ah, esse daqui é do Kevin, mano Caraca, véi Mano, eu vou com o do Kevin Aqui, ó Vou de quatro braços Ainda não joguei com ele hoje O do Kevin é mais fraco Do que o Omnitrix normal, né Mas, pô, é da hora Do Kevin reboot, mano Nossa, então eu não quero nem ver, mano Eu vou... Eu tô com o iniciado Então eu vou de Hermon Uh, o Hermon Mossauro é da hora Hermon Mossauro versus quatro braços? Aham E eu tô de um Hermon Mossauro ainda, hein É sério? É rabada, mano Nossa, então vai, ó Um, dois, três Valendo Segue o seu rabo pra lá, mano Eu não quero tomar Ah, então eu também vou tomar isso aí, mano Você quer brigar de jata-jata, hein, mano? Toma 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 Nossa, joguei muito, Radinx Joguei muito, mano Que isso Mano, um ponto pro Crazy ganhar Que isso, Radinx Você não falou que era um monstro? Que você ia ganhar, blá, blá, blá Fora, cara Relaxa que eu tô chegando Você tá chegando mesmo? Tô chegando Já vou dando o teu aqui, hein Então pode roletar aí Que pode ser a rodada final, mano Ó, vou roletar O primeiro, mano É cinza e azul O segundo, mano É marrom E o terceiro, mano É... Calma aí Branco e vermelho Cara, eu vou de branco e vermelho Porque pode ser estabilizador de formas do albido Eu acertei? Eu acertei em cinza, tá? Eu errei? Derrudei Ah, droga Demorou Vou pegar o seu, ó O seu primeiro aqui é verde e preto, né? O seu segundo aqui é branco E o seu terceiro é... Vai, preto e verde Não coloca o segundo? Branco Você vai no branco? Você tem certeza? Tenho Não demorou Vem aqui ver seu Omnitrick Seu sortudo, mano Cara sortudo, velho Cara sortudo, velho Aqui o meu quase não tem alien, mano Tá, eu vou ter que ir de bala de canhão, mano Ih, o bala de canhão Eu acertei, mano É o chupeta É, o meu é o chupeta, né, mano? Caraca, velho Mano, eu não sei nem com qual eu vou, mano Eu vou ser pó selvagem porque eu não joguei com ele, né, mano? Isso daqui é uma rodada perdida já O quê? Você não vai de massa cinzento além X, né? Não, o cara nem gosta de humilhar, né? Não, beleza Beleza, beleza? Vai, Radinx Um, dois, três, além do Nossa senhora, nossa senhora Ganhei Gostou? Gostou de brincar aí, mano? Mano, achei fácil É claro, né, cara? O Omnitrick do além X, mano Ponto do mano Raio pra virada Mano, faltar um pra você empatar, hein, Radinx? É, roda aí pra mim Ai, 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 ai Vamos lá O seu primeiro é dourado O seu segundo é azul E o seu terceiro Pô, esse é o que? Esse é da hora Ele é tipo um preto com cinza e verde Mano, eu acho que eu vou no terceiro, mano Você falou, falou, falou Não, ele é da hora Eu queria ver ele mesmo Beleza Vai, pode roletar aí os meus Tá, acabou Tá, vou roletando os meus E o primeiro, mano Caraca É verde e cinza O segundo, mano, é vermelho E o terceiro é azul Eu vou no vermelho É a U, hein, mano É a U? Blood? É o Blood Hum, eu acho que eu vou perder, hein Hum, eu acho que eu vou perder, hein Qual que é esse, mano? Ah, esse você tinha pego também, pô É o do nano? Aham Eu queria jogar com ele, você acredita? Foi o primeiro, mano Nossa, eu queria muito jogar com ele Ele muda algo? Cara, eu não sei Mas eu vou de aquático, mano Eu acho que o aquático pode ser bem forte Do Blood Tricks, velho Caraca, mano Eu queria muito ver o da nanotecnologia, velho Calma aí Mano, olha ele Oh, oh Oh, pica mó tecnológico, mano Que nem o Ultra T, velho Você viu, ó É bem Victor o nome, mano É, mano É o Franks Ben, mano Ó, bem múmia Calma aí Nossa, tem bastante, mano Não, tem muitos, né, mano Esse aí é o Esse é o Omnitrix do Ben 10.000 Você não sabia disso? Sério? Eu quero ver uma coisa É, do Ben 10.000 do clássico Manda aqui uma esmeralda aí pra nós Demorou Tá, já vou colocando a esmeralda Uma esmeralda só, mano Fácil Então, mano Ah, mas essa daqui é rodada perdida, cara Não, eu não vou de LX, não Eu só queria ver como era Ah, tá Eu já tava aqui mó triste, cara Eu não, eu vou nada perdida Que é isso e que é aquilo Cara, mano Não tem muito alho Não sei quem eu vou pegar, não, velho Mano, é o Omnitrix do Ben 10.000, cara Cara, eu vou, velho Caraca, que isso? Eu vou desse, mano Não, não vou Nossa senhora Tá, eu vou de Ben Victor mesmo, mano Mano, eu vou com esse daqui Com aquático Com aquático? Eu vou de Ben Victor Então vai Quando você falar já, então, Radinho Um, dois, três e vai Mano, lembrando Se eu ganhar, já era Toma Nossa Nossa Matou, mano Não, mano Foi do Ben Victor, mano Não, ó Você morreu pro Byte, mano Ah, velho Eu tô triste Eu dei uma mordida em mim mesmo, cara Mano, como aquático Morde ele mesmo, cara Isso não existe, velho Chegamos na rodada decisiva Então, Radinho Chegamos, mano Ai, 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 ai Quem vencer, mano Quem vencer é o grande campeão, mano Vou roletar os seus aqui, tá Leta aí Vai O seu primeiro é cinza com roxo O seu segundo é preto, branco e vermelho E o seu terceiro é azul com preto Um azul com preto Ah, mano É o celestial, né, mano É o celestial, cara Tá, eu vou o primeiro, mano Tá, é vermelho e cinza O segundo é o dourado, mano E o terceiro é verde e cinza Eu vou de verde e cinza Vai saber ter um alien x, mano Tem Vai saber ter um alien Será que tem? É o nanotecnologia Uh, é o do nanotecnologia Bom, queria jogar muito com ele Dependendo, eu acho que eu não vou nem Eu vou de quatro braços, mano Sendo bem sincero Eu não vou de alien x, não Ele é bonitão, né, mano É, eu vou de quatro braços, mano É, do bem 10 mil clássicos Você tá ligado? Tem muito, mano Tem muitos aliens aí Deve ter umas quatro, cinco fileiras aí Sério, mano Deixa eu ver Será que tem um hernomossauro, mano Vamos ver aqui Eu quero de hernomossauro Tem, tem, tem Ó o grandão Mano, eu posso ir de grandão, hein, mano Eu posso ir de grandão, mano Ó o hernomossauro Eu vou de hernomossauro, mano Ah, qual a bermudinha? Eu vou de hernomossauro Eu não consigo ver a bermudinha Deixa eu ver Nossa Ô, o hernomossauro é muito chave, né, mano Beleza, vou de hernomossauro É, muita hora Tá, se você vai ter hernomossauro, mano Pra eu bater de frente, velho Eu vou ter que ir de um forte É, você vai ter que ir com um forte Na real, todos os seus é forte, né, mano Ah, eu acho que eu perco, hein, mano Eu acho que eu perco Demorou, deixa só eu regenerar, então Que minha vida ainda não tá cheia Tranquilo Então vai, Raijinks, ó Tá regenerando Aí quando eu regenerar, a gente joga com PVP Bom, Raijinks, regenerei E chegamos na rodada decisiva Mano, que... Ai, eu tô nervoso, cara Calma, calma Que eu vou ganhar tranquilamente Então demorou, vai Um, dois, três Valeu Já vai com isso, né, mano Então já toma Mano, você ia com isso Isso ia mais pra porrada, velho Isso não me dá dano, velho Então vai ter que ser a porrada Nossa Nossa, você também Mano, o enormossauro é muito lento, velho Eu vou ter que diminuir o tamanho do enormossauro Mano, como assim? Toma, toma Mano, nem inteira, velho Sério? Sério, porque eu diminui o tamanho do enormossauro E eu regenerei tudo, mano Ah, não, mano Você acha que isso não valeu? Então vamos de novo, velho Pode ser que isso aí é considerado Eu acho que talvez é considerado roubo, né, mano Porque pelo visto Você dava muito mais dano que eu É sério, coloca aí de novo Vamos aí, agora eu vou cair no enormossauro pequeno de novo Vai, ó 1, 2, 3, valendo Tá, vamos ver Mas o grandão dá mais dano, tá? Dá muito mais dano Eu acho que eu vou perder É, eu acho que eu vou perder É, não tem como O grandão dá mais dano, né? O grandão ganha Mano, vamos considerar esse o empate, Radinx? Ah, mano, vamos suave Vamos mais uma daí? Quer mais uma? Eu quero, mano Ah, então demorou, então, mano Vou roletar o seu aqui primeiro já, então Quem vencer é o vencedor, pode ser? Então demorou, ó Calma aí Vou roletar aqui o seu primeiro Vamos lá O seu primeiro é marrom com vermelho O seu segundo é laranja E o seu terceiro é branco com verde Vou de branco com verde, mano Demorou Pode pegar os meus aí, cara Tá, o primeiro, mano, é preto e verde O segundo é vermelho Não, é, caraca É rosa e azul E o terceiro é cinza e preto Mano, eu vou com o Dagwen, mano Eu vou com o Dagwen Caraca, você perdeu o Carioca Trix, mano Ah, eu quero Eu não sabia que era do Carioca Trix Não escolhia ele Mas eu quero com o Dagwen, mano Eu acho tão da hora o Carioca Trix Eu também acho Uh, esse é da horinha até, mano É, então, eu acho que eu peguei um que bate de frente, tá ligado? Ah, só não pegaram em X, né, mano Não, eu vou de bala de canhão, mano Provavelmente Eu quero ver alguns Mas eu... Ah, não, esse aqui é... Tá, eu vou, mano, de Dazer Que é o Chama Forte, mano Já que você vai com o Chama Forte Eu vou de quatro braços, você acha? Ah, então não Pode ir com qualquer um É porrada, mano Achei ele muito lento Demorou, escolhe aí O que é esse? Nocturne Nossa, esse é forte Esse é forte Mas é o besta Esse aí, ele é forte? Eu não quero cego, não Que eu vou... Ai, eu fiz a mesma coisa com você, droga Eu acho que eu vou de McTurne mesmo, mano Não, ele é bom, ele é bom, mano Vamos aí? Bora Vai, agora é a rodada final, hein, Radix Um, dois, três Valeu Nossa, o besta é forte, mano Toma Mano, você é forte Toma 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 Solta a vitória na mão da Gwendolyn Tennyson E aí? O que você achou desse vídeo de hoje, Radix? Ah, cara, foi da hora, mano Mas eu achei que ia ganhar, mano Não, você jogou muito, velho Você jogou demais Eu acho que se eu fosse dele, eu ganharia, mano Não, que isso Porque você me bateu, velho Eu também acho que você ganharia, mano Me dá um tapa aqui Deixa eu escolher aqui o quatro braços rapidão Aí você me dá um tapa Eu acho que você ganharia, mano Bate aí É muito dano, mano É muito dano Dá um tapa aí mesmo Dá um tapa aí Você tira três coração É dois tapos Se dois tapos mata Ah, então É, não teria como, galera O Omnitrix da Gwendolyn é muito mais forte Mas bom, esse foi o vídeo de hoje O canal do Radix está no comentário fixado E tamo junto Até o próximo vídeo É nóis